Música Vimos meia onda na aula passada, que é o resumo que nós fizemos. E agora na onda completa, nós vamos ver a onda completa com trafo center tap. Então vamos ver hoje, retificador, onda completa com trafo center tap. Esse é o assunto da aula de hoje. O imponte fica na próxima aula, meia onda vimos na aula passada, e hoje falaremos de onda completa com center tap. Antes, porém, precisamos fazer uma revisãozinha do que vem a ser esse tal center tap. Lembra que na aula passada, no vídeo anterior, nós estudamos esse termo. Center tap quer dizer derivação central. E é uma propriedade dos transformadores, onde eles vêm com um fio no meio do secundário. Onde, por exemplo, se eu tenho 300 espiras no secundário, eles contam 150 espiras e puxam um fio central. Então, se esse transformador é um transformador de 24 volts, eu posso usar ele como 24 volts, se eu pegar os dois fios da ponta. Se eu pegar esse fio e esse. Ou eu posso usar também como 12, se eu pegar o da ponta e um do meio. E se pegar um do meio com o outro da ponta. Então, eu tenho as duas opções, de usar 12 volts ou 24 volts, dependendo se eu vou utilizar o fio da ponta ou não. E esse fio da ponta é chamado de derivação central, porque a gente deriva um fio do meio. Então, como é uma derivação, derivação. Como ele é do meio, central, derivação central. A tradução de derivação central é center tap. Então, por isso que ele é um transformador com derivação central. Então, é importante a gente resgatar esse conceito que nós vimos lá em transformadores, para a gente poder aplicar aqui na aula de hoje. Por quê? Porque, como eu falei, estudaremos o retificador onda completa com center tap. Então, repare o seguinte, no circuito padrão dele, nós estamos usando o quê? Um transformador onde necessariamente é utilizada a derivação central. Observe que agora, o retificador onda completa com center tap, ele utiliza tanto o fio do meio, que é o center tap, quanto os dois fios da ponta. Então, esse circuito é um outro tipo de retificador. Então, assim, mas nós já não vimos o retificador? Nós vimos o retificador meia onda. Hoje, nós vamos ver o onda completa com center tap. Próxima aula, o onda completa em ponte. Qual a diferença entre eles? Nós vamos estudar. Mas os três têm a mesma função. E aqui, a gente vai repetir o que nós falamos lá para o meia onda. A função desse retificador onda completa com center tap é justamente eliminar o semiciclo negativo do sinal AC que vem do capacitor. Eu preciso eliminar esse semiciclo negativo. Então, para eliminar esse semiciclo negativo, eu preciso utilizar um retificador. Então, é a mesma função. Não mudou nada. Então, a gente tem lá esse sinal aqui. Vamos pegar como exemplo, pegar um center tap de um transformador 12 mais 12. Seria um transformador de 24 volts. Só que como eu preciso usar a derivação central dele, por causa da ligação, a carga é ligada no center tap. Não tem como eu querer fazer esse modelo sem utilizar o fio do meio do secundário, sem usar o center tap. Não tem como. Então, não é só usar dois diodos. Eu preciso também fazer essa configuração de maneira geral. Então, aqui a gente percebe o seguinte. A gente percebe que, nesse caso, a saída do transformador, a parte de cima que vai sair 12 volts, eu vou ter lá semiciclo positivo e semiciclo negativo. Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Eu preciso, a função desse retificador é eliminar essa parte de baixo. Eu não posso ter semiciclo negativo. Porque o fato de existir correntes no sentido contrário é que faz desse sinal um sinal alternado. E o retificador está aqui para fazer desse sinal um sinal contínuo. E o retificador é uma das etapas. Essa etapa visa eliminar a parte negativa. Então, a gente vai estudar como ele vai eliminar essa parte negativa do sinal. Então, nesse caso, eu vou calcular a tensão de pico. Eu sei que eu tenho 12 volts. É a minha tensão eficaz. Então, eu vou calcular a minha tensão de pico. É a tensão eficaz vezes a raiz de 2. Então, eu vou fazer 12 vezes a raiz de 2. Isso dá 16,97 volts. Então, achei aqui a tensão de pico. Por isso que aqui eu coloquei 16,97 volts. Isso aqui é o que está saindo do secundário. É o sinal que eu tenho aqui. Esse sinal aqui. E aqui também. Aqui. Nessa parte aqui. Eu fui dividir ela no meio. Então, se eu verificasse entre as duas pontas, eu teria o dobro dessa tensão. Mas como eu estou utilizando o center tap, eu vou ter só 12 volts, que é eficaz. E o pico, que é 16,97 volts. Muito bem. Vamos, então, analisar o que acontece no semiciclo positivo e o que acontece no semiciclo negativo. Então, no semiciclo positivo, que é esse daqui, o que eu estou considerando que vai acontecer? É como se eu tivesse uma polarização. É como se aqui fosse positivo e negativo e tivesse um pico de 16,97 volts. Para a parte de baixo, porque eu dividi em dois aqui o meu secundário. Eu tenho positivo e negativo com um pico de 16,97 volts. Então, dessa forma, como eu dividi o meu secundário em duas partes, eu vou ter duas maneiras diferentes de interferir isso na carga. Mas esse é o semiciclo positivo. Vamos ver o semiciclo negativo, que é quando troca de polaridade. Se troca de polaridade, então, o que eu representei aqui? Aonde estava mais, eu coloquei menos. E aonde estava menos, eu coloquei mais. Ou seja, troquei de polaridade. Então, isso é o que acontece no semiciclo negativo. Acontece em metade das vezes o semiciclo positivo e metade das vezes o semiciclo negativo. Então, no semiciclo positivo, eu tenho mais, menos, mais, menos. No semiciclo negativo, eu tenho menos, mais, menos, mais. Então, eu estou dizendo que a diferença entre o semiciclo positivo e o semiciclo negativo é justamente a polaridade do meu sinal. E é verdade, porque tudo que acontece na parte de cima, aqui na parte de cima, está acontecendo aqui na parte de baixo. Com qual diferença? O sinal, esse sinal é negativo. Isso indica que o sentido da corrente é o contrário ao sentido da corrente de cima. Ou seja, a polaridade do semiciclo positivo é o inverso da polaridade do semiciclo negativo. Então, aqui, muito parecido com o que nós vimos com o meia-onda. Só que eu dividi no meio, o meu secundário, usando o center tap. Então, por isso que ele fica mais, menos, mais, menos. E aqui, menos, mais, menos, mais, porque está dividido ao meio. Então, esse é o retificador onda completa com o center tap. E a gente vai analisar agora como que ficaria graficamente essa configuração de retificador. Tirando aqui a minha imagem para caber tudo, beleza? Vamos, então, analisar o semiciclo positivo. Então, é como se eu tivesse duas fontes. Uma aqui, positivo e negativo. Outra fonte aqui, positivo e negativo. Então, aqui, olha, eu sei que no semiciclo positivo, eu representei aqui o sinal do secundário e eu quero preencher o sinal no diodo 1, que é esse diodo aqui, o sinal no diodo 2, que é esse diodo aqui, e o sinal da carga. Eu quero analisar quatro formas de onda. A do secundário já está aqui. Eu sei que ela é um sinal alternado. Eu sei que tem um pico de 16,97, porque eu calculei aqui. Nós calculamos aqui 16,97, fazendo 12 vezes raiz de 2. É referente a esse exemplo. Então, aqui a gente vai achar agora como que seria a forma de onda no diodo 1, a forma de onda do diodo 2 e a forma de onda na carga. Então, vamos falar de semiciclo positivo. Quando que acontece o semiciclo positivo? Em metade das vezes, aqui, aqui, aqui. Isso vai se repetindo. Isso acontece 60 vezes por segundo, na nossa frequência de 60 Hz. Então, nesse caso, a corrente sai do positivo rumo ao negativo. Então, ela saiu do positivo aqui, veio aqui para a carga, passou aqui na carga e voltou para o negativo. Esse é o semiciclo positivo. Aqui embaixo, também tem o semiciclo positivo. Então, ele também vai... Então, na parte de cima, na metade de cima, porque como eu dividi em 2, porque eu estou usando o center tap, 12 e 12, então, na parte de cima foi isso que aconteceu. E na parte de baixo, a corrente vai sair aqui, vai passar aqui, vai descer, e vai virar aqui, até se encontrar com o negativo. Só que se eu analisar dessa forma, vamos olhar para o diodo 1. O diodo 1 está conduzindo? Me responda aí. Sim, o diodo 1 está conduzindo. Eu liguei o positivo no positivo dele. Ele está polarizado diretamente. Ele está conduzindo. A seta da corrente coincide com a seta do diodo. Então, isso significa que ele está polarizado diretamente. Se ele está polarizado diretamente, já vou marcar aqui, que a queda de tensão nele é de 0,7 volts. Certo? A queda de tensão nele é 0,7. E o diodo 2, ele está conduzindo? Não, ele não está conduzindo. Olha a seta da corrente, contrária à seta do diodo. Então, o diodo 2 não está conduzindo. Se ele não está conduzindo, ele está polarizado reversamente. Então, eu até representei aqui a corrente. Eu vou até apagar essa corrente, porque, na verdade, eu não tenho corrente passando nessa malha aqui. O que está acontecendo nessa malha é justamente um diodo aberto. Esse diodo aqui está aberto. Então, esse sinal que eu tenho aqui, ele vai estar onde? Do que vem daqui, essa parte positiva vai estar toda no diodo, reversamente. E dessa parte aqui, do positivo para cá, ela vai estar toda onde? Na carga. Aliás, quase toda. Por quê? Ela ainda vai perder um pouquinho. Ela vai perder 0,7. Então, analisando o diodo por diodo, o diodo 1, ele vai ter uma queda de 0,7. Então, eu vou marcar aqui, no 0,7, eu vou falar que ele tem 0,7. E o diodo 2? O diodo 2, ele está aberto. Se ele está aberto, ele está com toda a tensão do secundário. E ele está com essa tensão, só que reversa. Então, como ele é reversa, eu vou representar aqui com ele para baixo. Se ele está para baixo, meu semiciclo negativo para baixo, então, isso significa que ele está polarizado reversamente. Deixa eu só fazer melhor aqui o semiciclo negativo. Então, está aqui, o semiciclo negativo, está aqui, ficou aqui para baixo. Então, aqui, esse valor aqui, ele é de 16,97. Ou melhor, menos 16,97 volts. É o semiciclo negativo que eu tenho aqui. Enquanto que o D1 ficou com a queda de 0,7, porque o D1 conduziu. O D1 conduziu e vai pegar esse semiciclo e mandar para onde? Para a carga. Então, aqui na carga, na carga, eu vou ter um semiciclo positivo. Com qual valor? Bom, se eu tive 16,97 aqui no secundário e eu vou perder 0,7, então, eu vou fazer 16,97 menos 0,7. Eu vou ter 16,27 volts. Essa vai ser a tensão aqui no pico da carga. Então, um diodo conduziu, mandou o semiciclo positivo para a carga. Então, esse é o semiciclo positivo que vai acontecer em todos os... Isso vai se repetir em tudo que for positivo. Depois a gente completa o gráfico. Aí, vamos analisar agora o semiciclo negativo. No semiciclo negativo, eu vou ter aqui, a corrente sai do positivo, passa aqui pela carga, ela vai subir, subiu, e ela vai descer aqui e passar pelo diodo. Ela vai do mais para o menos. Aqui também ela vai do mais para o menos. Passou aqui, subiu, e vai passar pela carga também. Então, vamos analisar o que aconteceu com os diodos no semiciclo negativo. O semiciclo negativo é essa parte aqui, tudo que está para baixo dessa barra. Então, aqui eu tenho o semiciclo negativo. No semiciclo negativo, eu percebo o seguinte, o que aconteceu com o meu D1? O D1 está polarizado reversamente. Então, esse circuito aqui está aberto. Então, eu vou até apagar também essa corrente que eu marquei que tem aqui, porque, na verdade, aqui eu não tenho passagem de corrente, porque, na verdade, esse diodo está polarizado reversamente. Se ele está polarizado reversamente, ele está aberto. E embaixo? Embaixo, saiu do positivo, seta com seta do diodo, seta da corrente com seta do diodo. O D2 está polarizado diretamente. Opa, se o D2 está polarizado diretamente, vai chegar tensão na carga? Vai, através dessa parte aqui. Só que perceba o seguinte, a corrente, o sentido da corrente que chega na carga é o mesmo sentido que aconteceu no semiciclo positivo. Então, vamos lá. O que vai acontecer com os diodos? O D1 está aberto. Se o D1 está aberto no semiciclo negativo, é hora dele ficar com a parte negativa. E aqui, eu falar que eu tenho menos 16,97 volts. Então, é o D1 agora que está com a parte negativa, porque ele está aberto. E o D2? O D2 está polarizado diretamente. Aqui no D2, eu tenho 0,7. É um diodo polarizado diretamente. Se é um diodo polarizado diretamente, ele tem queda de 0,7. Então, no semiciclo negativo, ele vai conduzir. Está aí, conduziu o D2. Então, o D1, quando o D1 está aberto, o D2 está conduzindo. Quando o D1 está conduzindo, o D2 está aberto. E o que vai sobrar? Olha, a mesma corrente que vai passar aqui por essa carga, ela tem o mesmo sentido que essa corrente que vai passar aqui por essa carga no semiciclo positivo. Então, aqui eu também vou ter o quê? Eu também vou ter um gráfico dessa forma. Então, sempre eu vou ter uma tensão na minha carga. Ela sempre vai ter a corrente no mesmo sentido. Então, na minha carga, sempre vai sobrar o quê? Um sinal assim, sempre eu vou ter isso daqui. Isso aqui é chamado do quê? De onda completa. Ou seja, mesmo a hora que eu tenho um semiciclo negativo no secundário, eu tenho a corrente sempre passando no mesmo sentido. O que indica que eu tenho tensão contínua, mesmo sendo pulsante na carga, é o fato de a corrente estar sempre no mesmo sentido, seja no semiciclo positivo ou no semiciclo negativo. Isso vai se repetir. Quando o D1 conduzir, o D2 está aberto. O D2 está aberto. E aí, vai sobrar o quê? É o D1 que vai fazer com que chegue a tensão na carga. Quando o D1 estiver aberto, é o D2 que vai conduzir. Aí, o D2 conduz. E aí, ele vai ficar trocando. Então, sempre eu tenho um diodo conduzindo, sempre mandando a tensão, jampiando a tensão do secundário para a carga. E sempre eu vou ter um diodo aberto. Então, dessa forma, eu consigo eliminar a parte negativa, porque mesmo quando eu tenho o semiciclo negativo, o sinal que vai chegar na minha carga vai ser com a corrente no mesmo sentido do semiciclo positivo. Então, como eles estão sempre com o mesmo sentido de corrente, eu sempre vou ter o quê? Na minha carga, a parte positiva. Então, isso facilita bastante a gente entender que aqui eu eliminei a parte negativa. Essa parte negativa aqui do secundário, ela foi eliminada. Ela foi rebatida. A parte negativa, quando ela chega na carga, ela chega positiva. Como que eu tenho essa certeza? Através do sentido da corrente. A corrente não vai do mais para o menos, então, ela vai do mais aqui para o menos. Ela vai do mais para o menos. Olha a polaridade aqui da minha carga. Ela é igual. Então, por isso que eu tenho os gráficos iguais, tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. Resumindo, então, pessoal, ora, eu vou ter a corrente vindo aqui por cima, esse diodo 1 conduzindo, e aí a corrente vai passar na carga. Isso vai me gerar um sinal assim. E no semiciclo negativo, eu vou ter a corrente passando por baixo, também vai passar na carga, e eu vou ter ele assim. Então, isso vai resultar num gráfico assim. Então, sempre eu vou ter a parte positiva. Sempre eu vou ter a corrente em um sentido. Então, essa tensão do secundário aqui, a parte positiva vai estar na carga, seja no semiciclo positivo, e essa tensão aqui vai estar na carga no semiciclo negativo. Só que sempre, olha, tanto em um caso quanto em outro, olha o sentido da corrente. O sentido da corrente é o mesmo. Então, eu não tenho tensão alternada. Eu não tenho parte de cima e parte de baixo. Eu tenho só a parte de cima. Então, essa parte de baixo, eu consigo transformar em parte de cima. Ou seja, o objetivo dele, que é transformar a tensão alternada numa contínua pulsante, a função dele, que é de eliminar essa parte negativa, ele consegue atingir. Fazendo o quê? Pegando essa parte negativa e transformando ela em positiva. Ela consegue rebater esse sinal para que, ao invés de eu ter positivo e negativo, eu vou ter só negativo. Com isso, eu não vou ter o circuito negativo. Eu não vou ter o semiciclo negativo. Essa parte negativa eu não vou ter. Ele vai rebater, vai virar positivo. Então, o gráfico na carga, ele vai ser assim, esse gráfico que nós chamamos de onda completa. Isso é uma onda completa. É diferente do meia onda, que ele só cortava a parte de baixo do semiciclo negativo. Ele só cortava o semiciclo negativo. Esse, além dele cortar o semiciclo negativo, ele rebate e transforma ele em positivo. Mas com a corrente sempre no mesmo sentido. Então, eu tenho aqui, desse jeito, uma tensão contínua pulsante. Então, um grande abraço a todos e bons estudos.